Bom, nós estamos falando sobre o ano da aceleração. Quem está vivendo um ano de aceleração aqui? Dá um glória a Deus. Aleluia! Eu tenho provado e testificado do quanto o Senhor tem acelerado as bênçãos para essa igreja. Nós temos vários testemunhos, a Dari pôde contar um aqui hoje, mas o Senhor tem sido muito bom e fiel a essa promessa, para aqueles que creem nela, amém? Então, todo domingo nós estamos falando sobre isso, para que gere fé no seu coração e você venha a crer nessa promessa do Senhor sobre a tua vida. Onde Ele irá fazer as coisas de forma rápida, onde Ele irá encurtar o tempo. O que levaria 10 anos, Ele irá fazer de uma forma muito rápida, que você vai se surpreender, amém, querido? Glória a Deus! Então, continuando nesse tema, nós vamos falar hoje sobre uma nova temporada. Então, os irmãos que estão participando de célula, anota aí. Inclusive, a célula tem sido uma bênção. Né? Quem foi para a célula ontem? Uma bênção, não foi? Poderoso! Irmãos, a célula é uma ferramenta poderosa que o Senhor tem usado para nos abençoar. Né? É lá onde você vai ter um cuidado mais próximo, onde você vai ser ouvido, onde as pessoas vão orar por você. Amém? Não fique de fora desse movimento, em nome de Jesus. Você é muito bem-vindo na célula. Amém? Então, abre sua bíblia lá, Eclesiastes, capítulo 3. O tema de hoje vai ser uma nova temporada. E quando a gente fala de temporada, do que vocês lembram? Netflix, né? Eu tenho certeza que vocês lembram do Netflix. Mas não é essa temporada de Netflix, não. Amém? Nós vamos falar sobre uma nova temporada que o Senhor tem para nós. Quem aqui quer viver uma nova temporada na sua vida? Amém? Então, lá em Eclesiastes 3, versículo 1, diz assim. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quem já conheceu esse versículo? Já, né? Aqui, há uma promessa. Há um segredo muito grande. Onde o Senhor nos ensina que toda temporada, ela tem um tempo. Toda estação, ela é temporal. Renan, o que é temporal? Temporal é algo que passa o tempo. É algo temporário. Algo provisório. Então, meu irmão, tudo na vida passa. Até o vá passa. Tudo vai passar. Você está passando por dias difíceis, dias de luta, crise. Está difícil? Isso vai passar. Só existe uma coisa que nunca vai passar. É o Senhor e as suas promessas. Isso nunca vai mudar. Mas, de resto, tudo muda. Então, calma. Né? É uma questão natural. Assim como nós temos as quatro estações que nós aprendemos no domingo passado, né? Qual que é a primeira estação? Outono. Inverno. A primavera é verão. Essa é a ordem. Então, sempre depois do outono vai vir o inverno, não vai? Sempre depois do inverno vai vir o quê? A primavera. Então, é algo que esse tempo, essa crise, é assim como a estação. Ela vai passar. Pode crer nisso. Só que nós temos que aproveitar essa crise, porque a crise, ela tem o poder de nos fazer crescer, de nos fazer avançar. Ela tem esse poder de fazer isso em nós. Você sabe que nunca foi criada uma vacina tão rápido em toda a história como foi criada agora por Covid. Por quê? A crise, ela exige isso de você. Quando chega uma crise, você precisa fazer algo muito rápido para sair dela. Não é verdade? Então, a crise é algo que o Senhor permite em nossas vidas para que a gente cresça. E isso é em todos os ambientes que você imaginar. Na família, no trabalho, na igreja. Às vezes acontece coisa na igreja e você fala, não é possível. Dentro da igreja? Acredite, é uma crise que veio para que você saia do comodismo e cresça. Você sabe que nós ficamos aqui durante cinco anos, que quem limpava a igreja e cuidava das coisas aqui era seminarista. Quem aqui era seminarista? Levanta a mão. Cadê o Ralf, o GG? Ah, tá. Foi muito tempo eles que cuidavam da igreja. Chegou a crise. Foram tudo embora. Ficou alguns preciosos do Senhor, né? Mas e aí? O que a gente faz agora? Agora, agora o Senhor fez um movimento dentro da igreja que todos os papelzinhos que foram preenchidos, todos estão no mutirão de limpeza. É para glorificar o Senhor mesmo, porque isso era uma preocupação para nós. A gente falou assim, e agora? Quem vai cuidar do prédio? Quem vai limpar a igreja? Vamos ter que ir agora. O que a gente vai fazer? Vai ficar eu e a Dani vindo aqui limpar nós dois, sozinho, esse salão grande. E a gente veio mesmo. Só que o Senhor é tão bom que Ele permite essas crises para que haja um movimento, para que saia do comodismo e a gente consiga crescer. E os irmãos que vão participar desse mutirão e do diaconato, vocês não tem noção do quanto vocês vão crescer como igreja. Você crê nisso? Crê mesmo? Então, essas temporadas, essas estações, elas são cíclicas. Ela vai passar. Fala um glória a Deus aí. Ela vai passar. Nome de Jesus. Então, a chave que eu quero falar para você nessa manhã, quero te entregar essa chave, é de que, para você ter uma nova temporada, está totalmente relacionado no que você vai fazer nessa temporada que você está. Deu para entender? É uma chave. Vou repetir. Para você viver uma nova temporada, quem quer viver uma nova temporada? Depende muito do que você tem feito nessa temporada que você está. O que você tem feito nessa crise que você está passando aí? O que você tem feito com essas dificuldades, com esses problemas que têm surgido na tua vida? O que você tem feito agora é o que vai decidir a sua nova temporada. E ela pode ser uma grande temporada de muitas bênçãos, como pode permanecer da mesma forma. Porque tudo depende do que você tem feito. Então, eu quero te chamar a atenção nessa manhã, para que você entenda alguns princípios que você precisa ter, para ter uma nova temporada na tua vida. Para que você venha viver algo novo do Senhor sobre a tua vida. Amém? E a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é o princípio da mudança. Nós precisamos entender que se nós não mudarmos, as coisas não irão mudar. Albert Einstein, já ouviram falar desse nome? Ele fala que é uma loucura as pessoas fazerem sempre as mesmas coisas e desejarem obter resultados diferentes. Então, você está aqui e, de repente, você tem orado, tem buscado tantas coisas, só que você continua sempre fazendo as mesmas coisas. Albert Einstein já nos alertou. É uma loucura você pensar que você vai ter um resultado diferente, se você tem feito sempre as mesmas coisas. Chegou a hora de mudar, meu irmão. O Senhor tem uma nova temporada para você. Mas, se você não mudar, você não vai conseguir viver essa nova temporada. Amém, queridos? Então, é importante que você entenda que os problemas, as crises, existem dois tipos de pessoas no meio de uma crise. Quem é que está no meio de uma crise? Faz assim. Todos nós, né? Então, existem dois tipos de pessoas dentro de uma crise. Tem aquelas que são transformadas e são mudadas, e crescem e avançam no tempo de crise, de dificuldade, de problemas. E tem aquelas que morrem. Não existe outro tipo. E não se trata só de pessoas, se trata de instituição, de empresas, de igreja. Quando chega uma crise lá no seu trabalho, uma crise na sua família, uma crise na igreja que você frequenta, o que você faz? Você é alguém que muda com aquela situação e é transformado com ela? Ou você é alguém que para e morre? Pensativa, hein? Mas é uma realidade. Não existe outra alternativa. No meio da crise, ou você cresce, muda, é transformado, ou você morre, você para nela. E eu creio que aqui o Senhor levantou uma igreja que ela muda e é transformada através da crise, em nome de Jesus. E você faz parte dessa igreja, meu irmão. Então, a mudança, ela não é uma opção. Ela é uma necessidade. Então, mudar não é, ah, deixa eu ver se eu quero mudar ou não. Não é uma opção. É uma necessidade. Você precisa mudar. Se você não mudar, você não vai conseguir obter uma nova temporada. Você vai ficar sempre na mesma. Porque é loucura querer resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas. A mudança, ela não é uma sorte. Ah, que sorte. Mudei. Não, a mudança, ela é uma cultura que eu estabeleço em mim. Eu preciso mudar. Eu preciso aprender com isso que eu estou passando. Amém, queridos? Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Então, a mudança, ela não é um evento que acontece. Ah, então vamos fazer um evento que agora vai haver uma mudança. Não, é uma cultura, é algo que você precisa decidir. É algo intencional. Já ouviram falar essa palavra, intencional? Então, eu mudo, porque eu preciso mudar. Eu tenho que mudar. Não há outra escolha se eu quiser viver algo novo do Senhor para mim. Amém? Tem um exemplo que fala de dois homens no trabalho. Dois amigos. Chegou a hora do almoço. Quem gosta da hora do almoço aqui? Ei, ei. Chegou o Joãozinho. Ó. Hora do almoço. Que delícia. Descanso e comida. E aí, um dos amigos abre a marmita e fala. Nossa, que delícia. Churrasco. Quem gosta de churrasco aí? Hum, eu amo churrasco. Nossa, é uma delícia churrasco. Aí, o outro amigo abriu a marmita e falou assim. Nossa, não acredito. Giló de novo. Ai, não. Eu não aguento mais. É a terceira vez que eu como giló. Eu odeio giló. Alguém gosta de giló aqui? Gosta? Nossa, parabéns. Gosta, Dari? Gosta? Gosta? Ama? É demais, né? Sério, parabéns também pra você. Ou seja, aí o outro amigo falou assim. Oh, isso é fácil resolver. Fala pra sua esposa fazer outra coisa pra você. Fala pra ela trocar. Não fazer mais giló. Não compra mais giló. Ele falou assim. Pois é, mas eu não tenho esposa. Quem faz a marmita sou eu mesmo. A gente dá risada. Mas tá cheio de gente que odeia giló e tá comendo giló todo dia porque não tem uma mudança. Se você quer parar de comer giló porque você odeia e não gosta, precisa haver uma mudança. Mas tem gente que passa a vida comendo giló e não quer mudar. Tem pessoas que são resistentes à mudança. Resistente. Muda alguma coisa já, ah, imagina que não sei o que, né? Ou se vitimiza com a mudança. Ah, eu tava tão bem. Agora quem mudou isso aí, ó. Tô mal. Para com isso. Seja alguém que promova a mudança onde você tá. Aonde você estiver, seja alguém que promova essa mudança pra que você viva uma nova temporada do Senhor na tua vida. Chegou uma crise na tua igreja. O que você faz? O pastorzão lindo, querido, que tava, foi embora. Chega um gordinho. Que não corre todo dia, 5km, 4. Que só come. É uma crise que chegou pra vocês. O que vocês fazem com essa crise? Tem gente que é resistente. Muda completamente. O irmão era uma bênção. Teve a crise e de repente, meu Deus, o que aconteceu? Esse irmão não era assim? Olha. Resistente à mudança. Ou então se vitimiza. Ah, eu tava tão feliz aqui com aquele outro pastor lindão. Ah, agora eu tô mal. Querido, para com isso. Muda. Muda. O Senhor tem novidade de vida pra você. Essa igreja é uma bênção. Olha esse louvor poderoso. Olha a Dária, a primeira mulher aqui ministrando sobre oferta. A primeira. A primeira. A Dani falou, coloca a Dária sim. A Dani falou, coloca ela. Porque ela é alguém que não é resistente à mudança. Ela quer crescer, ela quer avançar. Ela quer viver uma nova temporada do Senhor na vida dela. Então, querido, eu quero te alertar nessa manhã. Que o primeiro princípio pra você viver uma nova temporada é mudar. E o melhor dia pra mudar é segunda-feira, né? Tudo é na segunda-feira. E amanhã já é segunda-feira. Comece a mudar rápido, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, tem uma frase que eu quero que você anote, se você puder anotar aí, né? Que ela diz assim. Ih, perdi. Se queremos que a próxima temporada seja de superação, Esta temporada, ela tem que ser de preparação. Que é o segundo princípio que eu quero falar pra vocês. Nós precisamos nos preparar pra viver essa nova temporada do Senhor sobre nossas vidas. Então, o primeiro princípio é mudar. Amém? Todo mundo entendeu essa questão de mudar? Entendeu mesmo? Pra ficar bem claro e a gente ir pro próximo. Um exemplo. Um barco tá no meio do mar e vem um vento forte. Você controla o vento? Não. O vento não tem como controlar. Mas você pode mudar o que no barco? Ele tem uma vela, não tem? Já ouviram falar sobre a vela? Que você direciona ela e o vento te impulsiona? Já ou não? Então, o vento você não pode alterar. A crise você não pode alterar. Esse problema que veio contra você, você não pode alterar. Mas você pode mudar a vela do seu barco. Então, aquele vento que veio pra te jogar pra trás, pra te atrasar, você ajusta a sua vela, você muda. E aquele vento que era pra te atrasar, agora ele tá a seu favor e te impulsiona mais rápido ainda. Então, isso é a mudança. Glória a Deus. Agora nós vamos falar sobre a preparação. Que é o segundo princípio. Lá em Eclesiastes 3, no versículo 5 agora. Eclesiastes 3, versículo 5. Diz assim. Há tempo de espalhar pedras. Há tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar. E tempo de afastar-se do abraço. Afastar-se de abraçar. Todo mundo já conhece esse versículo também, né? O que que quer dizer esse ajuntar pedra e a hora de lançar as pedras? Isso fala de preparação. Fala preparação. Por que preparação? Você sabe que o agricultor, quando ele vai plantar uma semente, ele não chega no terreno e já vai plantando a semente ali. Ele prepara aquele terreno. Ele começa a juntar todas as pedras. Ele tira todas as pedras daquele terreno. Quando o terreno está limpinho, sem pedra nenhuma, ele começa a plantar. Para que não atrapalhe o crescimento. No dar o fruto daquela planta, daquela árvore. Deu para entender? Só que agora você falou de juntar. E o espalhar pedra? O que que é, Renan? O que que isso tem a ver com se preparar? Quando havia guerra, tempos de guerra, eles lançavam as pedras no terreno. Porque isso atrapalhava o inimigo de atacar eles. Quando eles vinham com os carros, com os cavalos, as pedras atrapalhavam eles. Impediam eles de chegar com maior velocidade até eles. Então havia o tempo de recolher as pedras, que era para eles poderem plantar. Obrigado, Murilo. E havia o tempo de espalhar as pedras, que era para atrapalhar o inimigo. E as guerras duravam muito tempo também. Então eles jogavam muita pedra para que o inimigo não fizesse nenhuma plantação para se manter durante o tempo de guerra. Então, precisa haver uma preparação. Se você quer ter uma superação nessa nova temporada, você precisa se preparar para ela. Amém? Glória a Deus. Então, queridos. Cada vez que você for semear algo, você precisa se preparar primeiro. Você precisa se preparar para viver o que o Senhor tem falado. O que o Senhor tem falado para nós? Sobre a aceleração. Mas eu estou preparado para viver essa aceleração? Analise se você está preparado para viver ela. Porque nós estamos falando de que o Senhor faria em 10 anos, Ele vai fazer em um só. Você vai dar conta? Você está se preparando para isso? Está mesmo? Porque não se iluda. Não, não estou me preparando não. Estou de boa. Quem não se prepara, está se preparando para o fracasso. Se você não tem se preparado para viver o que o Senhor tem para você, saiba que você está se preparando para o fracasso. Não, amém? Se prepare, em nome de Jesus. Amém? Porque se você não tem se preparado, você está indo a caminho de um fracasso. E o Senhor não tem isso para nós. Amém, queridos? Quanto mais você suar no treinamento, menos sangue você perde numa guerra. Então, se prepare. Se prepare para quando chegar a nova temporada, você estar pronto para aquilo. Você sabe que Davi foi enfrentar Golias porque ele estava preparado para enfrentar. Ele já tinha matado um urso, um leão. Ele falou assim, nossa, eu vou rasgar esse gigante aí. Ele está mais fraco que aquele leãozão que eu peguei. Ele estava preparado. Então, queridos, se você quer ter êxito, o êxito é o lugar onde a preparação encontra a oportunidade. Então, você está preparado, chega a oportunidade, então você obtém êxito. Se você não se prepara, a oportunidade vai chegar para você e não vai vir o êxito. Você vai se frustrar. E você sabe que a oportunidade, ela só passa de mão, né? Ela chega para você. Se você não dá conta, vai para o próximo. E o próximo que estiver pronto, pega ali e tem êxito. Então, eu estou aqui falando de coisas porque eu quero e eu declaro que aqui há pessoas que vão ter êxito do Senhor na sua vida. Essa nova temporada que o Senhor tem preparado para você, você vai obter muito êxito do Senhor. Porque você é alguém que tem mudado e tem se preparado para esse tempo. Lembra que eu falei no início. O que define o que você vai viver na próxima temporada é o que você tem feito hoje. Então, comece a mudar. Comece a se preparar, porque o Senhor tem coisas grandes. A oportunidade vai chegar e você precisa estar preparado. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, que em nome de Jesus vocês venham entender esses dois princípios que eu tenho falado para vocês. Porque o Senhor tem grandes coisas reservadas para vocês. Tem coisas que você tem buscado por anos. Tem coisas que você já desistiu de buscar. E esse é o ano que o Senhor vai realizar. Mas você precisa ver uma mudança. Você precisa se preparar para viver isso que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Você tem se preparado para isso? Tem mesmo? Fala assim, eu estou me preparando para isso. Eu estou me preparando para isso. Aleluia. Em nome de Jesus. Quando nós falamos, nós ligamos na terra e é ligado no céu. Então, eu declaro que a partir de hoje você vai viver de uma forma diferente. Você vai estar apto para ser mudado pelo Senhor, transformado pelo Senhor. E se preparando para viver o que Ele tem para você. E saiba que vai ser rápido, em nome de Jesus. Terceiro princípio que eu quero falar para você nessa manhã é sobre a semeadura. Fala semeadura. Então, nós falamos de mudança, preparação e agora? Nossa, vocês estão muito ligados. Glória a Deus. Olha só o que diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 2. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, toda grandiosidade e milagre que aconteceu foi mediante uma semeadura. Aí você fala assim, meu Deus, a Dari já falou de oferta, o Renan vai falar de novo? Calma. É um princípio que você precisa ter. Amém? Não vou pedir dinheiro de novo. Calma. Pode soltar o bolso. Mas eu quero entender que isso é um princípio, eu quero que você entenda que é um princípio do Senhor para você viver a nova temporada que Ele tem para você. Amém? Você crê nisso? Porque a Palavra de Deus diz que havia uma viúva, que ela tinha, chega o sacerdote, pede para ela fazer um pão para ele. E ela fala assim, eu não posso fazer esse pão, porque eu só tenho um bocado de farinha, não, um bocado de farinha e um pouquinho de azeite. Quem conhece essa história? Não? Conhece, né? Era a única coisa que eu tenho. E eu vou usar esse pouquinho que eu tenho para fazer comida para mim e para os meus filhos, para que depois a gente morra. Não foi isso que ela falou? Aquele pouquinho que ela tinha. Pois ela entregou a única coisa que ela tinha e diz que nunca mais faltou nem a farinha e nem a azeite para ela. Nunca mais faltou. É algo grandioso ou não é? Pensa em uma coisa que você gosta muito, que não pode faltar em casa. E aí só tem um pouquinho. Se você não comer, você vai morrer. E aí você entrega aquilo para o Senhor. E a partir daquele dia nunca mais falta aquilo para você. É um milagre ou não é? É, não é? Então, isso foi a princípio de uma semeadura. Ela creu naquela palavra. E por isso ela viveu esse milagre. Está escrito lá em 1 Reis 17, versículo 12. Isso que eu falei, tá? Vou ler rapidinho para vocês. Juro pelo nome do Senhor o teu Deus. Ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Então colhendo uns dois gravetos. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim. E para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Amém? Isso que eu acabei de falar para vocês. E a Bíblia fala também sobre um garoto que ele tinha cinco pães e dois peixinhos. Já viram essa história aqui? Tem até uma música, não tem? Quem poderia imaginar... Eu sempre gosto de cantar, né? Sou péssimo. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão... É muito linda essa música, eu gosto. Quem gosta dela? É forte, né? Então aquele menino, ele pega aquele pouquinho que ele tinha levado, que era para a família. E fala assim, olha, eu tenho isso daqui para alimentar a multidão. Era um pouquinho, não é? Mas ele entregou, ele abriu mão do pouquinho. E ele viu aqueles cinco pães e dois peixinhos alimentando uma multidão. E ainda sobraram doze cestos cheios daquilo. É um milagre ou não é? Mas ele só viveu aquele milagre porque ele semeou. Então não está relacionado à quantidade que você semeia. Esses dois exemplos que eu te dei eram pouquinho. Mas eles semearam. E porque eles semearam e exerceram esse princípio, eles viveram o sobrenatural. Eles provaram do milagre do Senhor sobre a vida deles. Então você precisa carregar esse princípio para a tua vida, de semear. Esse semear não está relacionado só à oferta, está relacionado em abençoar os irmãos que caminham com você. Mas Renan, eu tenho só um pouquinho, eu não consigo abençoar todo mundo. Ok, mas todo mundo consegue abençoar alguém. Todo mundo consegue abençoar alguém de uma forma. Eu entendo, você não consegue abençoar todo mundo. Vai chegar esse tempo, eu creio. Mas enquanto você chega, você pode abençoar alguém. E não está relacionado só com valores, né? Está relacionado com ofertar um tempo, né? Os irmãos que vão na cela, eles estão o quê? Ofertando um tempo deles ali. Para edificar um a vida dos outros. Então, isso é o semear do Senhor. É um princípio que você precisa viver ele. Amém? Glória a Deus. E o quarto princípio, que eu quero compartilhar com vocês, é o princípio da perseverança. Fala, perseverança. Vamos ver se vocês estão bons de memória? Qual foi o primeiro? Segundo? Terceiro. E o quarto? Perseverança. Se você quer viver uma nova temporada do Senhor na tua vida, você precisa ser alguém perseverante. Olha lá o que diz em Eclesiastes 3, 4. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de prantear e há tempo de dançar. Está assim aí? Então, há tempo para todas as coisas, meus irmãos. Há tempo de abraçar e de não abraçar. Há tempo para fazer todas as coisas. No total, nesse capítulo 3 aí de Eclesiastes, tem 28 tempos. 28 estações. Que todos nós vamos passar por ela. Tudo que você lê aí, você vai passar por ela. Se não passou, você vai passar. Mas sabe o que é interessante? Que aí não está escrito que há tempo de se render. Tem 28 tempos aí. Mas aí não tem escrito que há tempo de se render. Sabe por que não está escrito? Porque nós nunca devemos nos render. Nós somos um povo que perseveramos até o fim. Porque nós sabemos quem está conosco. É mais ou menos como um lutador de boxe. Quem gosta de boxe aí? Gosta? Muito ou mais ou menos? Quem é o cara em ascensão agora aí do boxe? Que eu parei lá no popó. O Whindersson Nunes? Ele não apanhou? Amém. Depois eles conversam na célula. Amém? Ó, na célula conversa. Mas amém. É como um lutador de boxe, meu irmão. O lutador de boxe, ele está lá lutando. Ele está sangrando. Ele está suando. Ele está apanhando. Ele está sofrendo. Só que ele não pode se render. Ele não tem uma toalha para jogar. Quem fica com a toalha para jogar? É o treinador. O técnico. Estão me acompanhando? Sabem disso? Eu sou péssimo de saber de boxe. Eu colhi informação. Então, quem decide a hora que vai parar aquela luta, quem vai jogar a toalha para se render, é o técnico. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quem não tem a toalha, não pode jogar a toalha. Nós somos do boxe aqui. Nós não temos toalha para jogar. Então, nós não desistimos nunca. A gente pode estar sofrendo o que for. A gente não desiste. A gente não para. Quem decide a hora da gente parar é o nosso técnico. E eu quero te dizer que o seu técnico, o seu treinador é o Senhor Jesus. E ele não vai jogar a toalha, porque ele te garante a vitória. Então, entenda que isso é um princípio. Não desista. Não desista. Seja alguém que persevere até o fim. Porque o Senhor, ele te garante a vitória, meu irmão. Você pode estar cansado, você pode estar sangrando, você pode estar machucado. Mas não desista. O Senhor tem grandes coisas para você. Você acha que a gente está aqui na igreja, só porque a gente está aqui pregando, a gente não sangra? A gente sangra. A gente chora. A gente sofre. A gente é traído. A gente passa por tudo. Mas somos um povo que não desistimos. Nós perseveramos no Senhor. Nós sabemos que é algo temporal. Isso vai passar. E uma nova temporada o Senhor vai trazer para mim. E o Senhor vai trazer para você. Então não desista. Persevere. O Senhor tem algo novo para você. Fique até o fim. Para de ficar desistindo. Você é alguém que talvez não vive nada novo, porque vive desistindo. Não se renda. Você tem um treinador que é poderoso e ele te garante a vitória. Persevere. Fique firme. Não desista. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos falar de novo os princípios que a gente aprendeu hoje? Primeiro. O segundo? O terceiro? Semeadura. E o quarto? Perseverança. Tem outra fase que eu quero que você anote aí. Os covardes nunca começam. Os fracos nunca terminam. Mas os valentes nunca se rendem. Agora eu quero que fique de pé só quem é valente aqui. Os valentes. Fiquem de pé. Agora eu queria que você fechasse os olhos e se portasse como um valente. Alguém que não se rende. Esse problema que tem te assolado, ele não vai te vencer. Você não vai jogar a toalha. Continua lutando. Porque o seu treinador garante que você vai ganhar essa batalha. Se comporte agora como um valente. Alguém que está aberto a mudanças. Alguém que está disposto a ser transformado. Alguém que não vai desistir. Alguém que vai entender o princípio de perseverança, de semear. Em nome de Jesus. Eu gostaria agora com uma postura de valente. Você começasse a falar com o seu treinador. Fala para Jesus. Senhor Jesus eu não vou desistir. Me muda Senhor. Porque eu quero viver uma nova temporada do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus Pai. Eu declaro Senhor uma nova temporada sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Eu quero viver algo novo do Senhor Pai. Me prepara Senhor. Me prepara. Eu quero ser alguém que se prepara para viver o novo do Senhor. Porque a oportunidade vai chegar para mim. Eu vou estar pronto para ter êxito nela. Eu vou ser um vencedor. Eu não vou deixar essa oportunidade passar. Em nome de Jesus Pai. Prepara os teus valentes deste lugar Senhor. Forma o teu exército deste lugar Pai. Em nome de Jesus. Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Aleluia Senhor, obrigado pela tua palavra que nos alimenta nessa manhã Obrigado por nos fortalecer nessa manhã Jesus Para viver o algo novo do Senhor Essa nova temporada Pai Que nós venhamos trazer esses princípios para nossas vidas Que nós não venhamos ser pessoas que apenas conhecem o princípio Mas que nós venhamos ser pessoas que vivem esse princípio Em nome de Jesus Pai Eu sou grato ao Senhor Obrigado, em nome de Jesus Amém, meu irmão? Glória a Deus Hoje é dia de ceia, Santa Ceia do Senhor E eu quero ler algo aqui antes da gente servir Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 19, 20, diz assim Tomando o pão, deu graça, partiu e deu aos discípulos Dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo Este é o cálice, a nova aliança no meu sangue Derramado a favor de vocês Então agora eles vão servir a ceia para vocês Que isso que vocês vão fazer agora é em memória do Senhor, amém? Lembre do que o Senhor sofreu no teu lugar Recorde agora do que ele fez por você Lembre de onde ele te tirou Do privilégio que você tem de estar aqui hoje Façam isso em memória dele Façam isso em memória dele Em nome de Jesus Recebe aí no teu lugar Este cálice que representa a nova aliança do Senhor Este pão que representa o corpo de Cristo Debaixo de suas asas Debaixo de suas asas Eu me desculpe E no seu nome Maravilhoso Glória ao tríncipe da paz O céu começa a se abrir Toda a terra se tornou a ti Cristo, o rei dos seus Cristo, o rei dos seus Vem nos buscar Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Na nova Jerusalém A noiva vai entrar Aleluia Pega agora esse pão que está aí Que representa o corpo de Cristo Pode participar desse pão agora Esse pão que te fortalece Que renova as tuas forças Que te cura Seja curado agora em nome de Jesus Cada mordida que você der nesse pão Você venha se lembrar que o Senhor foi torturado Para que você hoje fosse curado Em nome de Jesus Como a do povo Agora participe do cálice Que representa o sangue de Cristo Simboliza a nova aliança Que o Senhor fez com Deus Que nos lava, nos purifica Que nos torna alvo Como a neve Em nome de Jesus Em 1 Coríntios capítulo 11 Versículo 26 diz assim Porque sempre que comerem deste pão E beberem deste cálice Vocês anunciam a morte do Senhor Até que Ele venha Aleluia Glória a Deus Cante mais uma vez essa canção No céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a Ti Cristo, rei dos reis, veio nos buscar Leva-nos em Tuas mãos Pelas portas da cidade Na Nova Jerusalém E Tua noiva vai entrar Cantando Santo 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 é o Senhor Tu és Santo 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 é o Senhor Santificado seja o Teu nome Jesus Nós Te louvamos Nós Te agradecemos Glorificado seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus, irmãos Que o Senhor guarde a vida de vocês Que o Senhor leve vocês em paz e segurança Que vocês venham ter uma semana abençoada Vendo uma semana de valência do Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Vamos em paz Em nome de Jesus